porque a mulher ela é mais difícil de emagrecer a linguagem da mulher é diferente, a dificuldade é diferente, vocês são muito práticos a gente tem grupos de homens que eu falo come um kiwi, aí uma semana depois o cara vai falar, putz, mas é tão ruim a casca tem que comer inteiro mesmo? Come inteiro você fala, dá uma ordem, o cara faz ele obedece, a mulher ela fala ah, mas eu não quero isso, mas eu tô enjoada de isso então precisa de mais atenção então eu acabei me desenvolvendo mais pra criar produto de mulher e pra mim é o que faz mais sentido, elas dão mais trabalho mas eu gosto mais então você vai me chamar de madrugada eu vou te atender, você vai me chamar duas horas da manhã, eu tenho equipe que atende full time, todo momento que você precisar então é muito legal, não tem como a pessoa não emagrecer, tô num restaurante, o que que eu como? não tem desculpa, ah, não tentei falar, não consegui exatamente, exatamente não tem a desculpinha, boa por uma pessoa a gente tem pra cada uma quatro então quatro pessoas ficam à sua disposição caramba, é, é muito legal deve ser barato, né porque quatro pessoas não é uma coisa, né, 24 horas não deve ser barato, mas deve ser bom pra cacete não, mas é o que funciona, né é o que funciona porque as pessoas são muito desorientadas e tem muita informação e cada corpo e cada organismo é um código, né e também tem muito picareta aí também, né muito, muito inclusive com a minha cara, né a gente começou falando disso por aqui, né eu perguntei o seu suco e o chá pois é, eu falei, não tem chá você nunca fez chá exatamente eu recebi tanto aquilo eu imagino você não te dá problema me dá desespero eu fico morrendo de dó as pessoas usam a minha imagem tá falando que ela devolve o dinheiro é, exato de um produto que não é dela 10 quilos em uma semana é negócio mágico é isso aí gente, ó muito importante aproveitar pra falar pra vocês tudo quanto é produto de emagrecimento meu vai ter um link no meu Instagram não tá lá não é meu não é teu não é meu porque as pessoas vendem remédio vendem chá vendem casca de banana de não sei o que lá tudo elas vendem e aí ainda no final a gente vai falar Maíra, mas era sua voz claro hoje em dia inteligência é cara, é impressionante é desesperador esses dias que ligaram, né pra uma pessoa aí famosa a mãe depositou dinheiro em vídeo pedindo socorro e tal sim, verdade cara, que loucura que triste eles estão dando um golpe bravo já com iá é desesperador, né é, eu não sei o que dizer pra você não muita vida eu acho que o mundo tá tão maluco que dá vontade de sair correndo nunca mais embarca na loucura do mundo e toca a vida mas eu me preocupo muito com essa coisa de vender pras pessoas o negócio do shot tinha certeza que era você então, e não é isso eu me preocupo muito lógico eu queria muito assim que pulverizasse pras pessoas saberem que só o que tá no link na minha bio tanto que eu não faço mais publicidade então presta atenção rapaziada parou, né exatamente porque eu tenho medo desses picotes eu não faço mais publicidade chove pra eu fazer publicidade eu não faço de nada só falo dos meus produtos porque eu tenho medo porque as pessoas estão sendo muito enganadas é assustador é assustador cara, que absurdo bicho é agora de repente só pra você sem culpa tua, né exato porque aí no final eu falo se você não emagrecer eu devolvo o seu dinheiro e a pessoa vai lá e me processa e o juiz senhorzinho que tá lá com 70 anos e que vai mandar eu devolver o dinheiro eu tô ferrada caraca, mulher exato e elas mandam reclame aqui pra mim, tá Maíra, eu comprei o seu produto ele não chegou não é meu não é meu mas é porque tava minha cara entendi deixa eu te fazer uma pergunta que o Bola complementou a dele agora eu vou pro partido do start point caralho porque ela tá todo coach não, eu quero saber da tua trajetória porque você se tornou uma pessoa conhecida através do Big Brother né para o grande público faz o que? quanto tempo isso aí? 15 15 anos já 15 anos é caraca, mulher Big Brother 5 você foi faz tempo Big Brother 5 que você foi 9 pô, já faz isso tudo a gente tá em 2024 é verdade 16 é caramba então assim você se tornou conhecida mas como é que você foi pra essa área porque você não era dessa área não, não foi muito interessante o que que aconteceu com a sua vida? é até interessante você ter feito essa colocação porque na verdade a grande maioria das pessoas não sabiam até dois anos atrás que eu tinha feito Big Brother porque elas não sabiam porque eu tive que fazer um trabalho oposto a isso na época que eu participei do Big Brother era extremamente ruim pra imagem participar do Big Brother hoje em dia as pessoas querem mas vocês lembram quando era ruim não era legal era um BBB ex-BBB isso é tinha o preconceito tinha ou ainda tem? vai tem mais um pouco menos do que o Boninho é inteligentíssimo ele conseguiu fazer uma virada do pulo do gato mas não é por causa das redes sociais que estimulou com certeza com certeza e você ter o programa se alavancar com ele e manter a audiência com você eu acho que essa continuidade que a Globo não dava eu acho que essa coisa dos artistas que ele pegou artistas que você colocou lá dentro isso funciona sempre isso aqui começou foi a fazenda vamos combinar foi foi mas tudo se recria tudo se recria tudo se recopia tudo se recopia exato então naquela época quando você saia você tinha que se provar porque você tinha um grande rótulo de incapacidade era muito difícil ah ele é um ex-BBB ah é um ex-BBB exatamente você não faz nada não serve pra nada eu era uma jornalista formada já e eu não conseguia ter voz em nada foi muito difícil muito difícil as coisas que me apareciam eram extremamente opostas do que eu queria então eu tive que sair completamente desse nicho e aí na verdade eu fui chamada pro meu propósito eu não queria que foi o que eu tava falando pra vocês meu pai teve um câncer o médico falou olha você tem três meses de vida a gente mudou completamente a alimentação dele por saudável pra ver se ele vivia mais e ele viveu três anos a mais caramba no fim ele não morreu do câncer ele em algum momento morreria né mas não morreu ele morreu porque ele optou por fazer o tratamento convencional que deixa o coração fraco e ele teve um ataque cardíaco então aí eu entendi que eu realmente tinha que trabalhar com isso porque não tem nada a ver com emagrecimento é com saúde e qualidade de vida então quando a pessoa entra ela entra pra emagrecer porque infelizmente hoje em dia se você falar pra pessoa tomar veneno de rato pra emagrecer ela toma vai tomar ozenpique vai tomar monjaro ela vai derreter no caixão vai tomar ela vai tomar vira um caldo a mesma coisa as pessoas tomam remédio porque elas não querem se você falar meu amigo é o que você falou se você falar que veneno de rato emagrece vai tomar porque as pessoas elas não querem o processo elas querem o resultado assim ai que é rápido todo mundo só olha o prêmio ninguém olha o caminho ninguém quer o processo que é uma grande questão também de fato ninguém quer emagrecer e isso é uma coisa que as pessoas precisam começar a parar de falar porque quando você diz assim ai por exemplo eu preciso muito emagrecer você não vai sim por que? primeiro porque o preciso é péssimo você precisa arrumar teu quarto que tá podre você precisa ganhar dinheiro então é já porque você já não tem muito é porque você já tá na merda eu preciso a palavra preciso é quando tá muito ruim é quando tá muito em débito já chegou no limite eu preciso ganhar dinheiro você tá pobre é preciso arrumar meu quarto tá fedido preciso tomar um banho tá podre então a preciso o teu cérebro já entende ih meu Deus não gosto disso é desconfortável e quando você fala preciso emagrecer é aí que ele não quer mesmo você quer estar magro você quer ser magro você quer caber na roupa você quer jogar futebol sem camisa você quer tá bonito você quer tá bonito agora emagrecer ninguém quer o processo é ruim você não faz você quer tá na Disney mas chegar na Disney é ruim o processo de fila de visto de toda aquela aquela cruz dinheiro comprar os dólares isso tudo é ruim dinheiro que sem dinheiro não é nada não é nada então o que você quer você quer estar na Disney o processo de emagrecimento é a mesma coisa você não quer eu não quero emagrecer eu quero estar magro então quando você fala eu preciso emagrecer teu cérebro não vai não vai isso já é uma grande questão você tem que passar uns perrengues é tem que passar uns perrengues é uma palavra que eu adoro Maíra que eu adotei há pouco tempo pra mim mesmo e é uma palavra até muito usada na Itália e eu acho legal que o italiano ele fala muito isso e eu acho que eu acho muito produtivo pra quem tá nesse processo chama-se jornada eu acho essa palavra foda assim eu tenho encarado a minha vida como uma jornada eu preciso ah eu quero ter uma vida saudável eu quero melhorar eu quero melhorar meu físico cara é uma jornada você entrou num processo que é uma jornada você tem aí um um caminho a seguir não é é uma jornada é uma nova uma nova estrada uma nova história tem uma uma caminhada uma nova história rasga e faz de novo né que é uma nova história